Não vou cortar o meu cabelo, só um trabalho de falar Milão jogado de padeira, sou bicho do Paraná A vida pra mim na cidade Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mar, no mar do vento Não mata a gente que se aceita Tudo que se planta lá Quero botar pra minha terra, no mar do Paraná Quero botar pra minha terra Quero botar pra minha terra, no mar do vento Quero botar pra minha terra, no mar do vento Quero botar pra minha terra, no mar do vento Quero botar pra minha terra, no mar do vento